Mensagem para um dia melhor Mas muitas vezes nessa busca intensa A gente acaba até tropeçando em algumas coisas Mas acontece Sabe, é tão ruim quando a gente sente raiva na vida da gente É tão ruim quando a raiva atinge a gente De uma maneira que realmente afeta totalmente o nosso dia O sentimento acaba invadindo Deixa nossa respiração confusa E às vezes até sentimos o corpo todo tremer Você sabe como a raiva age no nosso corpo? Hoje eu quero falar sobre isso com você Imagine uma vasilha E dentro dessa vasilha, despeje água Deixe a água ali por algum tempo Como a água é pura, sem cor Logo você vai notar que em pouco tempo Irá ver o fundo da vasilha Olhe para essa água parada Ela parece tranquila, não parece? Agora pegue uma pedra Uma pequena pedra E jogue nessa vasilha Se você jogar com calma A água vai notar que pequenas ondas irão aparecer O fundo da vasilha vai ficar tudo borrado E vai demorar um pouco para tudo acalmar novamente Mas se jogar com força Pode até ser que a água espirre para fora da vasilha, certo? Pois é A raiva é essa pedra E nós somos a água Quando deixamos a pedra ser jogada na nossa vida Nos agitamos Nos agitamos muito Deixamos de ver com clareza Nós ficamos preocupados com as ondas Que ela provoca dentro da gente E incomodados com a pedra Que insiste em ficar dentro do nosso sapato Apertando, machucando O grande segredo É cuidar É zelar Zele pela vasilha Zele por você Você é a vasilha Não deixe qualquer pedrinha invadir a sua paz Não, hoje não Nem amanhã Nunca Mas caso isso aconteça Respire fundo Lembre-se que basta apenas um pouco de tempo Para a água acalmar-se E você voltar a enxergar com clareza Portanto, hoje Para você ser feliz de verdade Como a gente já falou E fala todos os dias As nossas mensagens Hoje eu te peço Calma Hoje eu só te peço Calma E se acontecer de de repente A sua água ficar turbulenta Acalme-se Acalme-se Espere um pouquinho E tudo volta ao normal E você vê com clareza Tudo A sua volta Que seja um dia maravilhoso Que seja uma semana Cheia de grandes possibilidades De grandes novidades Para a sua vida Que seja de felicidade Bom dia pra você Música